Oi gente, meu nome é Laís e trabalho com turismo aqui em Santiago já há 6 anos e no vídeo de hoje eu vou levar vocês para conhecerem o famoso parque forestal que é um dos corações, quer dizer, é o coração verde de Santiago, o pulmão respirante de Santiago e para chegar lá vocês podem pegar o metrô e descer na estação de metrô Baquedano na linha 1, que é a linha vermelha a gente está caminhando porque a gente vai pegar o metrô da linha vermelha também, que é o Tobalaba estou com o Rodrigão aqui diga oi Rodrigão o que vamos fazer? parque forestal você quer um parque forestal? muitas coisas entretenidas para ser um parque forestal hoje para os dogs, mas tem que ser em outro parque e nesse parque tem muita coisa legal porque tem a Emporio La Rosa, que é uma das 25 melhores sorveterias do mundo tem o Castillo Forestal, que é um restaurante maravilhoso no design de castelo mesmo e lá eles têm uma experiência muito bacana que é de você jantar às cegas ou seja, eles realmente tapam seus olhos e você tem que meio que adivinhar o que você está comendo é muito, muito legal e ali pertinho do parque forestal também tem o Museu Nacional de Belas Artes que a gente não vai hoje, outro dia eu vou lá para gravar para vocês com detalhes vamos hoje então para o parque forestal não se esquece de se inscrever já no canal, deixar aquele like que é muito importante para o crescimento da nossa comunidade de City Lovers Bora! beijando beijando em obede beijando Música Ó, no final das contas a gente veio de carro Porque o Rodrigo é muito preguiçoso pra andar de metrô Aqui a gente estacionou Aqui, porque a gente veio de carro, né Pertinho do Santa Lucia, mas perto do Parque Forestal mesmo Não tem estacionamento Então aqui é o Serro Santa Lucia Só que a outra entrada Dá de frente pra Feirinha Santa Lucia Que é onde eu falo que tem as lembrancinhas mais baratas Pra vocês comprarem aqui em Santiago Pra lá tá o bairro Lastarria Que é muito bom também, já tem vídeo aqui no canal Saímos ali do Serro Santa Lucia Estamos vindo aqui pela rua Mercê E ali direto a gente vai chegar no Museu de Belas Artes Gente, corrigir na rua, tá Não é Mercê não É José de la Barra Aqui Mas só caso vocês estejam voltando do Serro Santa Lucia José M. de la Barra Aqui direto Ali já é o Museu Nacional de Belas Artes E aqui está o Parque Forestal Olha o museu que imponente De Belas Artes Tenho que vir aqui pra fazer um vídeo pra vocês Ali tá o castelo que eu falei Que é o Castilho Forestal E agora a gente vai dobrar pra cá E já chegamos no Parque Forestal Gente, esse aqui é o Castilho Forestal Que eu falei pra vocês Que tem essa experiência maravilhosa Do jantar cegas Então eles vão te trazer comida Vão te tapar Na verdade eles vão te acompanhar até a tua mesa E aí tu vai estar com os olhos tapados E aí tu tem que adivinhar o que eles vão te levar ali pra tu comer É um negócio pra você explorar bem os seus sentidos Aí tem essa parte de fora Que é a terraça E dentro tem uma terraça em cima também Tipo uma sacadinha, sabe? E aqui funciona tanto pra restaurante Como o café também Olha, estão dando de olho pro vídeo E é no estilo francês Tô doida pra vir pra cá Pra fazer um vídeo pra vocês Olha que delícia ali Ficar nessa área externa Chilenos adoram áreas externas de restaurantes Assim, é uma loucura E aqui tem a área de jogos Pras crianças Vários brinquedos Que se você estiver vindo em família Você deixa suas crianças aí E vai fazer suas fotos maravilhosas aqui do lado E aí é legal aqui também no final de semana Porque vem vários palhaços Vem feirante Tipo pra vender algodão doce Pipoca Eles ficam ali, ó Bem na beirinha Dessa área de crianças E tem várias feiras também Final de semana Lota muito, sabe? Chilenos gostam mesmo De aproveitar essas áreas mais verdes Durante o final de semana E aí Vocês estão vendo essa rua aqui, né? Que é a principal Que é a Avenida Costaneira Esse parque Ele se estende Em toda essa avenida Que foi quando eu mostrei Quando eu tava vindo pra cá Fiz até um take E aí nos dias de domingo Eles fecham essa rua E você pode andar De bicicleta De patins Porque não tem nenhum carro passando Fica exclusivo mesmo Pra pedestres E pra quem quer Enfim, passear de bicicleta Muito mara O parque forestal vai desde Plaza Itália Até a Estação Mapocho Centro Cultural Mapocho, né? Centro Cultural Estação Mapocho E Plaza Itália é o centro Onde se armam todas as protestas Sempre há celebrações De futebol Ou de qualquer outra coisa Lindo Tem que ter só atenção Pra quem quiser vir no domingo Porque é o dia mais lotado Assim, final de semana Lota mesmo E aí vocês vão ver Muita, muita, muita gente Assim, a reunião De todas as mais variadas Tribos urbanas Aqui nesse parque E durante a semana O horário mais lotado É sempre na hora do almoço Porque todos os chilenos Amam almoçar nos parques Tu tá vendo essa partezinha Assim, verde, ó? Eles se sentam aqui Colocam a Bela toalha E fazem um almocinho deles Maravilhoso E se não for isso Tipo, de gente Que vem do trabalho almoçar Você vai ver também Muitos casais Assim, romanticamente Apaixonados Pra não dizer de outra forma, né? Porque, gente É uma coisa bem selvagem O parque forestal Tá localizado exatamente Na avenida Cardenal José Maria Caro E fica na comuna de Santiago No setor norte Do bairro Lastáquia Lembrando que Lastáquia não é uma comuna É um bairro dentro da comuna De Santiago Que é considerado centro Pra chegar aqui Você pode descer Pelo metrô Baquedano Ou Belas Artes Na linha verde Ou Puente Cali e Cantor Na linha 2 e 3 Mas aí já seria Um pouquinho mais longe Realmente recomendo Que seja o metrô Baquedano Que é a linha vermelha Principal da cidade Ou Belas Artes Que é a linha verde E aí, saindo do metrô Você percorre o parque inteiro Em 20 minutos Porque, apesar de grande É bem tranquilo Pra você caminhar E não vai demorar Mais do que 20 minutos Nele inteiro Importante vocês saberem Que o parque É aberto todos os dias Do ano O ano inteiro Porque não tem nenhum muro Que cerca o parque Então, você pode vir Quando você quiser Tá aberto 24 horas Porém, não recomendo vir à noite Porque é um pouquinho Mais perigoso Durante o dia não, sabe? Tem muito policiamento E tal Mas à noite é mais... Ai, gente Eu não recomendo, tá? Eu falo isso porque Quando eu vivi aqui perto E eu ia pras festas Em Bela Vista, né? Ai, eu sempre voltava Por esse parque E eu via que tinha Muita gente assim Tribêbada no parque Então, não recomendo Que vocês caminhem À noite aqui Até porque as melhores fotos Vão ser no período da manhã E de tarde, não é mesmo? Lembrando que não tem Que pagar nada aqui É um parque gratuito E não tem estacionamento Pra veículo perto E nem banheiro público, tá? Então, façam um xixizinho Antes de sair do hotel E o legal é porque Você tem várias vistas Diferentes desse parque Dependendo da estação Do ano que você vem Porque agora A gente tá entrando Na primavera Então as árvores, ó Já estão bem verdinhas Mas no inverno Elas estão secas Então dá muito Aquele aspecto de Europa, sabe? A cada estação que você vem Você vai ter uma vista Diferente do parque Mas ele sempre vai ter Esse ar de Europa Principalmente por causa Dessas luminárias Que eu acho a cara da Europa, né? Incrível Lindo Você tira a sua foto aqui Maravilhosa e maravilhoso Ali no fundo Você consegue ver a cordilheira Tá ali, ó Se der um zoom Tá, Isa, tem como dar um zoom Pro povo ver? Quando tá no inverno O topo dela Tá cheio de neve Então é a coisa mais linda do mundo Essa vista no final do parque Pra cordilheira Ali onde a gente começou a caminhar Que era perto do Museu Belas Artes Era o bairro de Belas Artes E aí tem o parque inteiro Que vai ligar Esse bairro de Belas Artes Com o bairro de Bela Vista Que fica ali no final Que é onde tem a Pio IX Serro San Cristóbal Pátio Bela Vista E todas aquelas festinhas E baladinhas Que vocês já sabem Se vocês acompanham aqui o canal Gente, aqui São 6.500 árvores No parque forestal Tem muita, muita árvore E o trabalho Paisagístico Feito aqui Foi maravilhoso Gente, olha aqui Tem muito cachorro E é uma coisa Que vocês vão perceber Que o Santiago Que tem muito, muito cachorro E eles são muito bem cuidados Esse aqui não tá no estilo Que eu queria mostrar pra vocês Porque vocês vão ver cachorros gigantescos Assim, gordos mesmo Que parecem uns lobos Lindos E super bem cuidados A população mesmo Cuida deles É a coisa mais linda do mundo E o mais fofo É quando tá no inverno Que colocam roupinha de inverno Nos cachorros Sabe? Gente, muito fofo Vocês vão ver com certeza Quando vocês estiverem aqui no inverno Tirem foto E me marquem nos stories Que eu vou repostar Ai gente, que delícia passear no parque E o legal é porque assim Se vocês percorrerem ele inteiro Vocês vão ver que de um lado Lá perto de Belas Artes Vocês tem toda essa arquitetura antiga de Santiago Que lembra muito a Europa antiga E na ponta do parque No outro extremo Vocês já vão ver uma outra vista de Santiago Que é uma Santiago mais moderna Início de Providência E indo lá pra Las Pontes Começa a loucura, né? Dos prédios gigantescos Aquela coisa New York City Por isso que eu falo que Santiago é perfeito Porque tem o melhor dos dois mundos É a Europa e Nova York O que mais tu quer, né? Depois disso Nada E esse aqui é o ponto mais importante Do parque forestal Em questão de monumento, assim, né? De escultura Essa ponte de bronze Na verdade ela foi feita por um escultor alemão Que foi pra celebrar o centenário do Chile Ou seja, a comunidade alemã Deu pro Chile em 1910 Como um presente pelos 100 anos De independência do Chile E aí vocês podem ver que lá em cima Tem esse homem Com o braço pra cima No negócio que parece um barco Assim No barco não, gente A vela do barco Que é pra representar O domínio Sobre os mares E aí do lado ali Tem o mineiro Que é pra representar A força do povo chileno E do outro lado Tem a mulher Que é pra representar O destino O bom destino do Chile Por que que eu não recomendo Vocês se hospedarem perto daqui? Porque agora Onde tem aquela estátua Que eu vou já mostrar pra vocês É o centro dos protestos Aqui no Chile Que antes se chamava Plaza Baquedano E agora se chama Plaza de la Dignidad E aí É o que o Rodrigo tava falando antes Que qualquer protesto Qualquer manifestação O centro é aqui Então Isso pode Fechar o trânsito As ruas Pode ter muito policiamento Gás de pimenta Ultimamente Não estava tendo Mas É sempre bom prevenir Porque vai que do nada Acontece alguma coisa Né? A gente nunca sabe Então Se hospedem em Providencia Las Condes Que é mais seguro E esse parque já tem 111 anos Vocês podem acreditar gente Maravilhoso né? E agora a gente tá na extremidade dele No início Que é onde vocês vão De fato chegar e conhecer Descendo no metrô Baquedano Por que? O metrô Baquedano tá bem ali Vocês vão atravessar E já chega Pra caminhar o parque inteiro aqui Tá entendendo? Mas eu vou mostrar vocês Mais de perto Bora lá Esse edifício aqui Sempre me perguntam O que é E é o edifício da Telefonia aqui do Chile Ele tem uma forma de celular Cês tão vendo Ai gente Aqui tem uma telepizza Que no meu primeiro ano Que eu cheguei aqui no Chile Eu almoçava aqui Todo santo dia Primeiro Porque eu não tinha dinheiro E era muito barato Essa pizza Lembro até hoje Que era 3 mil pesos E segundo Porque era muito gostosa Assim Era o meu símbolo De estou no Chile Moro no Chile Tô comendo telepizza Amo E eu peço até hoje Mas agora eu gosto muito Da Papa John's também Enfim Ó Pra vocês se localizarem Quando vocês viram Essas 3 placas UOM Canon Cês já sabem Tão no centro de Santiago Bem na saída Do metrô de Baquedano Porque eu lembro Que quando eu cheguei aqui Como turista Eu ficava muito perdida Então eu me localizava Então eu me localizava Por essas placas Vamos lá Atualização Pós-protestos Pós-pandemia Não existe mais Esse metrô nessa entrada Tá fechada Então vocês tem que ir Pela entrada Do outro lado É nessa mesma região aqui Mas é embaixo Dessa placa da UOM Que vocês vão sair E aí vocês vão sair Nessa entrada do Baquedano Vão vir por aqui Vão chegar Nessa rua Que é pertinho ali Da Telepizza E vão atravessar Pra chegar Na entrada Do Parque Forestal Outro ponto de referência É o Cerro San Cristóbal Que é esse Vamos lá Que eu vou mostrar pra vocês Aqui antes Tinha uma estátua Super famosa E aí o povo Pichou Várias vezes Durante os protestos De 18 de outubro Do ano passado Só que até o nome E aí o governo Colocou esse muro Ao redor Que é pra reconstruir Porque senão eles iam E ainda tá pichada dentro Vocês estão vendo aqui né Porque o povo Reconstrói Eles vão lá e picham Mas foi depois Dos protestos De 18 de outubro E aí a gente tá esperando Que eles voltem Com a estátua pra cá No inverno Essa vista daqui É maravilhosa Porque fica com topo Cheio de neve Ainda tá com pouquinho Bem pouquinho né Porque a gente tá Já em 9 de outubro Mas aí é lindo Vocês podem tirar uma foto Aqui também Fica maravilhoso Tá então vocês chegaram aqui Ó Do lado Já tá o Parque Forestal Ali Telepizza Aqui Parque Forestal É só atravessar Vocês já vão entrar Pra cá Vai ter essa ponte Com os cadeados Que o povo fala né Que se você coloca o cadeado aí O seu amor está eternizado E tem outras pessoas Que falam Que se você coloca o cadeado Você vai voltar mais de uma vez Pro Chile E ali fica o Rio Mapocho Que eu vou mostrar pra vocês agora Serro San Cristóbal E aqui direto é a Rua Pio Nono Que é a principal rua de festas Bares e baladas aqui de Bela Vista E também seguindo pela Pio Nono Você chega no Serro San Cristóbal E no Pátio Bela Vista E aqui está o Rio Mapocho Principal Rio da Cidade Ó A gente caminhando aqui de bicicleta Caminhando não né Andando de bicicleta Rio Mapocho pra cá E pra lá também Gente ó Dica de foto Quem vier no inverno Presta atenção Pra vocês pegarem Pelo menos um dia De pôr do sol aqui Porque esse céu Vai estar todo Alaranjado Vermelho Rosa É uma explosão de cores Só que não são todos os dias Você tem que dar sorte E a foto daqui Dessa ponte Fica incrível Pronto Então só estou vindo De um lado da ponte Pro outro lado da ponte Pra mostrar pra vocês ali Os cadeados E as fitinhas Na verdade tinha bem mais Viu Eu acho que eles tiraram Acho não Tenho certeza Isso aqui ó Tava lotado de cadeado Lotado Lotado Gente tiraram E botaram só fita Como assim Cadê o cadeado do povo Só tem Ó Ainda tem alguns resquícios De cadeados aqui Mas antes tinha muito mais Caramba Só tem fitinha Ó E aí pronto Aqui já é a entrada Da Pio Nono Ponte de referência Escola de Direito Da Universidade do Chile Então aqui Pio Nono Rio Mapocho Pra vocês tirarem a foto maravilhosa Rodrigo Não Isso é um perigo abundante Né Ó gente Toda essa fachada De edifícios aqui É dos anos 50 e 60 É caríssimo pra viver aqui Porque você tá super bem localizado Né Em frente ao parque forestal E é bem bonito assim Porque a arquitetura continua A mesma desse ano Tipo não foi remodelada Nem nada Então por isso que eu acho que Santiago É tão especial Porque pra esse lado de centro Bela Vista La Starria Você vê muito dessa arquitetura antiga E lá pro outro lado da cidade Você vê assim Coisas modernas Prédios gigantescos E aqui nos finais de semana Principalmente dia de domingo Acontece muitas feirinhas De todo tipo de coisa que você possa imaginar Roupa, bijuteria Coisa pra cachorro Exposição de arte Tem muita coisa mesmo E de vez em quando Tem uns adolescentes Brincando de Pokémon GO Sabe Que você fica tipo Caçando Pokémon no celular É muito engraçado A gente vê um bando de gente Se correndo de um lado pro outro Estão caçando Pokémon Ó a galera ali ó Fazendo yoga O povo sentado no parque Apreciando o povo que tá fazendo yoga E aqui já tá bem mais lotado Porque já é uma hora da tarde Quase chega na hora do almoço Porque os chilenos almoçam São duas horas mais ou menos E hoje eu começo a encher um pouquinho Mais de gente É tão bonito esse parque né Ai eu amo Olha a foto que a gente tirou Em frente ao museu De belas artes gente Terminamos nosso passeio Pelo parque forestal Decidimos não ir na Emporio La Rosa hoje Vamos deixar pra outro dia Porque vamos almoçar agora No restaurante lá do Cerro Sem Cristóvão Enfim Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não deixem de vir aqui no parque forestal Porque vocês vão tirar fotos maravilhosas Não esquece de deixar um like no canal Que é muito importante pro crescimento Da nossa comunidade de Chile Lovers E se inscreve também se você ainda não é inscrito Qualquer vídeo que você quiser Que eu faço aqui em Santiago Deixa nos comentários Que com certeza eu vou fazer Um beijo grande E até o próximo vídeo Tchau